O policial militar Rubens Gonçalves da Costa foi preso na noite desta segunda, 28 de março, por ter chamado o industriário Elielson Martins de macaco. O crime aconteceu na frente da casa da vítima, na rua Leopoldo Neves, no bairro Santa Luzia, zona sul de Manaus. A esposa de Elielson, a ambulante Cristiane Martins, contou como tudo aconteceu. Quando a gente começou a colocar a banca lá, vem ele novamente, não é a primeira vez, é a terceira vez, né? Eu estou doido para matar um macaco. Aí o meu marido, rapaz, o que eu tinha que fazer? Começaram a discutir. E eu fiquei no meio, né, para evitar uma coisa pior e disse para ele que era esse acalmar, que a gente ia procurar o nosso direito. O policial confessou em depoimento que usou a expressão macaco e que tudo era apenas uma brincadeira. O crime foi classificado como injúria qualificada com ameaça. Rubens Gonçalves da Costa já responde a outros cinco processos por indisciplina, embriaguez e agressão. O acusado foi levado para a companhia de guarda da polícia militar.